Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo e também aproveita e se inscreve no canal, não custa nada de graça, não custa nada de graça, não custa nada. Hoje vamos continuar aqui na versão 2.0 da build do Inaro sobre vencer, lembrando que estou na conta secundária, na conta Baby, onde os UFM's não, nenhum deles são Primes, tá? Então estamos com o nosso Inaro e com a nossa Dual E-Core. Vamos lá, o que a gente fez aqui no Inaro, gente? Vamos mostrar aqui, fizemos alterações para essa versão 2. Aqui, gente, tá? Eu deixei o umbral Vitality, mas você pode pôr o Vitality normal, tá? É que, como eu tenho uma fórmula Umbra, você vai colocar o Vitality normalzinho lá, show? É que não cabe aqui, ó, até que cabe, ó lá, pronto, ficou mais fácil ainda, tá? Eu tinha, mesmo com a qualidade errada, funcionou, tá? Essa aqui vai ser a build nossa, o Vitality, beleza, colocamos aqui, o Psic, tá? Porque me dá vida, lembrando, o Inaro usa mais vida, tá? Então, vocês só tem vida, na verdade, tá? Aí eu fiz duas coisinhas, tô usando o Canis, tá vendo, ó? Ó, Canis, Carapace e o Saxon Carapace, ó lá. Esse me dá armadura e mais vida, 90%, e esse aqui me dá mais armadura e mais vida também. Legal, né? Esse combo aqui. Eu fiz um vídeo, um shotzinho, dizendo aonde farmar, tá? E os três Gladiators. Por que os Gladiators? Ele me dá vida aqui, ó, esse Gladiator, ó, vida. Tá vendo assim, ó? Esse treino de energia, e também esse aqui, ó, armadura. O que é interessante do Gladiator? Ele me ajuda na minha arma melee, ó lá. Chance, 60% de chance, crítica acumulativa no múltiplo de combo, tá? Joguei um Vígor aqui, pra dar mais vida também, e um Adaptation. Show! E aqui, ó, força da aura, pra dar mais vida aqui também, aqui. Beleza? O que a gente fez aqui também? Jogamos o Arcane Glaciosidade, tá? Vai funcionar sem? Não tão bem, mas dá pra brincar, tá? Ó, porque quando eu recebo um dano, eu tenho a regeneração de vida. Tá vendo? Legal, né? Tá? Level 5, 9% de chance, tá? E também temos ataque aqui. O ataque eu fiz o quê? Pra não influenciar na arma, tá vendo? Pra me dar o quê? Gladiator de ataque, ó lá. Não acerto, 15% de chance, mais 60% de velocidade de ataque. A arma branca durante 18 segundos. É bastante. Então ficou meio rápida. Você pode estar usando o Beseck também na arma, tá? Esse aqui é o nosso buildzinho do Inaros. E a gente fez também aqui. Tem Stout aqui, mas eu vou estar buildando ela. Ainda vou fazer o vídeo ainda pra vocês, tá? Ainda falta trazer aqui, ó. Tá? Porque ela tá sem nível. Minha nuca... Essa aqui tá pronta. Sem Rift também, se quiser copiar aqui. Tá vendo? Radiação e corrosivo. Beleza? E a nossa arminha... Ó, Naramon também deixa aqui. Naramon escola pra estar usando o Power Spectre, tá? Pro meu combo não zerar. Ele cai 5x5. Tá no máximo aqui também, tá? E vamos agora mostrar a build dessa arminha que é muito boa. Você pega isso aqui lá no seu dojo. O que ela tem aqui? Vamos lá. Olha que interessante, ó. Gladiator. Tá vendo, ó. Só esse Gladiator aqui, ó. Com o que estão lá, já me deixou no máximo. O que a gente fez aqui? Colocamos o alcance, tá? Com esse mod. Colocamos o Glacial. Ela já vem com o Tóxico, tá, gente? Então, lembrando. A nossa arma ficou viral. Pegar atenção. Produzindo a partir... Ó. Produzido a partir da combinação de Glacial com o Tóxico. O que acontece? O Tóxico já é presente da arma. Tá? Eu só pôs só o gelo. O que é interessante. Apresenta a maior eficiência contra clones Grineer. O efeito de status viral ampliou dano à vida dos alvos afetados em até 325%. Que legal, né? E o cortante também é interessante o cortante, ó. Apresenta a maior eficiência contra seres vivos. Os efeitos de status cortante ignoram a armadura do alvo afetado. Fazendo com que o sangue receba um dano por um curto período. Legal, né? Por isso que tem aquelas armas de corte que são fortes. Bom, o que a gente voltando aqui? O que a gente fez? Só jogamos o gelo aqui. Porque a arma já tem Tóxico. Então já virou Viral. Aí o Gladiator pra combar lá. E vem o combozinho, ó. Vip and Hound junto com o Blood Rush. Certo? E colocamos aqui, ó. Mais um Tóxico. Tá? Se você não tiver, pode usar o... Só o mesmo Tóxico normal dele aqui. É o Fiver, né? Fiver. Cadê? Fiver. Não. Ele ia chamar... Fever. Fever. Desculpa. Se você não tiver, usa o Fever normal, entendeu? Vai perder um pouquinho de dano. Tudo bem. Mas não é tão ruim. Beleza? E Organ Shatter. Organ Shatter. Pra dar o dano crítico. Beleza? Isso aqui deve dar conta. Tá? Vamos testar no Aço. Nossa... Aí também tem aqui o nosso companheiro. A Chuchuquinha. O que acontece, nossa Chuchuquinha? Você tem a ligação da sua vida com ela. Olha lá. Minha vida foi pra 13 mil. É, a cara não morre. E quando você bater... Olha que legal isso aqui, ó. Réu de vida. Também tem aqui... Deixa eu ver isso aqui, ó. Ó. Cura o seu mascote pela porcentagem de dano causado em seus ataques corpo a corpo. Legal, né? Isso aqui, né? Bateu. Tá vida pra ele. Então o bichinho, praticamente, não vai morrer. Vamos testar no Aço. Nosso Build. E vamos lá em Draco, se eu não me engano. Tem água aqui? Ah, tá sem água. Temos aqui, ó. No... Percurso de Aço a gente tem 100% de chance de obter recurso. Olha que legal. 100% de chance de obter mods. E também temos o nível do inimigo, mais 100%. E a vida do inimigo, escudo e armadura, 250%. Então, se matar aqui, tá de boa. Vamos em Draco. O jogo tá solo. E vamos aqui em Draco. Show? Em Draco, os inimigos estão com o nível 112 a 117. E são 5 de sobrevivência. 5 minutinhos. E além de tudo, você vai ter que fazer o quê? Pra deixar alguém feliz? Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. E você vai ficar bem. Deixa o deslike no vídeo. E você vai acordar no além. Se inscreve no canal também, gente. Não custa nada. Só precisa se inscrever. Na Bíblia 2.0 do nosso Naros. Lembrando, com a conta, baby, não usamos personagens primes. Só personagens normais. Beleza? Vamos lá pra nossa... Nossa arminha. Essa arminha é boa, viu? Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Aperta o quadro do Naros. Segura. Bicho apertado. No máximo, eu pertei, pertei, pertei. Por quê? Presta atenção. Vou completar essa aqui, ó. A habilidade 4 dele faz o quê? Olha lá. Carrega... Carregue, aperte seguro. Para converter vida em uma armadura. Perder vida. Carregue para converter vida em uma armadura. Fortalecida com escaravelhos. Escarregue ao atingir inimigos. Com o enjame de escaravelhos. Os inimigos sobreviventes têm vida drenada e convertida em aliados, tá? Mas você deixa ativo lá. O raio de cura e tal, beleza? Então, depois se lê com mais calma ali. Vamos lá. Fazendo assar. Pode ver eu tô com 5.510, tá? Daqui a pouquinho eu posso bater aí. Aí alguém dá um tiro em mim e eu começo a recargar a minha vida ali. Aí vai pôr de dormir um pouquinho. Olha só essa arma, gente. Uma arminha que você não dá nada, né? Ai, é uma arminha... Maestria 6. Cara, não é Prime. Não presta. É, tô vendo aqui. Tá fazendo uma spabissamba da mangueira. Verde e vermelho, né? Só os críticos batendo ali. Porque assim, os mods gladiator, gente, é excelente pra isso aqui, tá? Eu fiz um shotzinho. Se você tiver alguma dúvida sobre aonde farmar, vai nos meus vídeos curtos. Eu tô colocando vídeos curtos. Lembrando, vídeo curto, gente, pra celular. Fica bem melhor, lógico. Ele tem um outro formato. É mais pra vídeo curto. Sabe aquele vídeo que você saca seu celular e vai lá no canal do Dan e olha ali? Ah, onde farmar tal coisa? É de farm. Eu quero fazer mais... Eu tava fazendo ali de mostrar build, mas eu preferi fazer shots só de farm, entendeu? Onde farmar mod? Onde farmar gladiator, entendeu? Onde farmar... Vamos falar. Onde farmar octavia, sabe assim? Onde farmar a mag? Essas coisinhas, entendeu? É um shotzinho de farm. Sabe aquele vídeo pra poder... Manda pro seu amigo. Aquele amigo seu que é preguiçoso, que não quer assistir o vídeo por longo, ué? Que o pessoal tá reclamando. Ai, Dan, seus vídeos são muito longos. Rapaz, tanta reclamação. Ai, seus vídeos são muito longos. Então, toma o vídeo do shot. E agora? Vai falar o quê? Ai, Dan, os vídeos são curtos agora. Onde falar. Tem gente que reclama da cor. Ai, Dan, você só usa vermelho. Eu não gosto de vermelho. É o outro. Ai, Dan, você só usa vermelho. E você não gosta de vermelho. Rapaz, é muito mimimi. Rapaz, essa geração é muito mamão com açúcar. Ai, tipo assim. Mamãe, eu não quero tomar leite com pera sem descascar perinha. Por favor, mamãe, descascar pera pra mim. Rapaz, vocês têm que tomar esse batado pra vocês aprenderem a crescer. Rapaz, não é possível essa geração de chocolate com o desnatado. Só pode ser isso. Rapaz, meu Deus. É muito, rapaz. Eu vou levar vocês umas viagens minhas. Deixar esses bichos dois dias no mato. E dois dias que eles estarem no mato lá, eles vão comer até, rapaz, até bigatos. Até aqueles bigatos que ficam nas águas vão comer, viu? E vão achar delicioso. Bom, voltando aqui pra nossa... Pra nossa buildzinha. Você pode perceber que a bichinha, rapaz... É uma arma boi. Tá? Tudo bem, você tem aqui os gladiator. Que influencia demais, tá? Gladiator com o Whipping Hounds, Blood Rush. Rapaz, pega uma arminha assim, ó. E tá batendo, né? Olha lá. Pode ver que tem muito dano aqui, ó. E bicho, ó. Leva um cento e pouquinho, entendeu? Vamos ver. Quando eu vim, ó. Olha que legal. Lá o meu quarto. Eu apertei, ó. Tem uma nada, tá vendo? Tá em quantos por cento ali, ó. 70 e 100%. Tá vendo? Por que você apertar o quarto de novo? Pum. Quatro. Mas eu prefiro deixar o quarto aqui, apertar, tá vendo? Pronto. Uma emergência, você aperta ele. Eu entreguei outra Capsula de vida. Legal, né? Meu, Inaros. Será que é bom também fazer Inaros? Fazer as missões pra pegar os apólitos. Corro, não. Desculpa. Fazer apólitos. É, arma curvas, né? Você tem que farmar... É, Murmúrios. Nome estranho, né? Murmúrios. Em português é Murmúrios. É coisa esquisita, mas tudo bem. Mais um minutinho e meio, deve vir nossa vítima. Ó, você pode ver, ó, gente. Tá que tá legal, assim, ó. O Web Support ali, ó. Tá? Quanto mais rápido você matar os bichos, mais Izzy não durpa. E aqui é muito bom pegar mod, né? Tá? No português, basicamente, tá descendo dois hits, ó. Um, dois. Ó. Um. Ó. E é legal isso aqui, ó. Tá vendo? Vai pro Proc, ó. O status, ó. Ó, vou matar um só. Ó, matei. Tá vendo? Ó, ó lá. Você pode fazer assim, ó. Bater e passar, ó. Aí eles vão morrendo, ó. É, saudade da B. de Chicote, hein? Tô passando aqui, ó. Rapidinho. Aqui vai pro Canto, você vai matando mais bichos, ó. Aí, ó. Nossa vítima está chegando. Nossa cólida está chegando. E aproveita, né, gente? Você pode se inscrever no canal. Tem gente que assiste o vídeo, não se inscreve. Se você se inscrever, o que vai ser legal? Você vai ver vídeo que eu tô postando todos os dias aqui, entendeu? Aí você vai ficar, pode dar um pouco um vídeo lá. Deixa eu dar uma olhadinha no que ele fez lá. Lembrando, builds. Qualquer build, tanto de arma, quanto de Warframe, não existe a build perfeita. Existe a build boa, entendeu? E aí você pode acoplar, melhorar ela de acordo com a sua jogabilidade. E isso que é legal do Warframe, entendeu? Você tem uma porrada de carta. Uma porrada de mods. Se tiver que ser mods nas cartas, né? Dá pra você fazer um monte de combinação. Então... Fique livre pra fazer. Isso é Warframe. Faz o que você quer, entendeu? Deixa eu pegar um lado de suporte aqui, que tá com 42%. Daqui a pouco vem o Alcolitha. Só pra gente poder matar ele. E ir lá pra fora. Dá pra ficar mais tempo aqui, tá, gente? Eu acho que tá ficando... Ó, ele vem o Alcolitha. Dá pra você ficar aqui um... Fica meia horinha brincando, tá? Tá muito suave. Meia horinha, vai, volta. Deixa eu ver cadê o Alcolitha. Vamos ver cadê tudo. Tá aqui dentro, ó. Tá aqui. Pô, ficou parado aí o testar. Pá. Tá, tá tirando um pouquinho. Legal, ó, tá vendo? O bicho vai apanhando ali. Você vai se apecando aí. Tocou 8 mil de vida. Não fez nada na minha vida. Continua de boa. Matamos ele com tranquilidade. Tá, e vai pra estação. Vai ficar mais tempo se quiser. Mas o vídeo não ficar extenso, né? Rapaz, eu tenho mania de ficar horas e horas. Iaaas. Mas, o que acontece? Se tem um problema, dá internet cair também. Ué, foi pra lá? Não é pra cá. Cair internet, cavar a luz, então... Se eu sei que tem tempo pra ficar, você pode ficar aí. Porque, pelo menos, se puder ficar meia horinha, fica divertido, entendeu? E tem uns drops, que eles vêm depois em umas rotações. Então, pelo menos, se você ficar 20 minutos, o mínimo era bom você ficasse 20 minutos. Pra você aproveitar a rotação inteira do mapa, entendeu? Cada 20 minutinhos, tem alguma chance de vir algumas coisas interessantes. Cada mapa tem uma coisa específica, tem algum mod, algo do tipo, entendeu? Então, você aproveita, fica aqui, 20 minutinhos e vai ser feliz, rapaz. E para de ser mimizinho, tá? Você vai tomar uma chibatada pra você. Bom, vou mostrar aqui como ficou, nossa, no finalzinho. Tá? Pegamos aqui esse esse de aço. Tem algum mod interessante aqui? Algumas coisinhas aqui, tá? E também, ó, circuitos e liga metálica, tá? Que a gente vai formar mais um pouquinho. Fala, gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu, tchau. Deixa o like, tchau. E deixa o like. Lembrando, tem vídeo curto, todo dia também. Shotzinho pra pegar o vídeo do Shot. Do Shot VCD pelo celular. Falou? Tchau, tchau. Até mais. Deixa o like.